Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Hoje é dia 25, dia de liberdade, dia 25 de abril, aliás, e comigo tenho os três cravos do costume, o Kiko, o Riklas e o Fubrocas. Olá. Boas noites. Neste momento estamos a gravar no Atumas Moura, é isso? Eu disse cravos, não eras cravos. Ah, percebi mal. Estão no teu jardim, vá. Epá, é o contrário, não é? Mas Moura é liberdade. E o que eu vos ia perguntar é o que é que o 25 de abril trouxe ao Cripto. Que foi no dia 25 de abril que começou isto tudo, caso vocês não saibam. Os cypherpunks estavam na manifestação, depois começaram a fazer coisas que colmataram na invenção do Bitcoin e o resto do ecossistema todo. São muito à frente esses cypherpunks. Começaram-se cedinho. Está tudo bem com vocês, meus caros? Estou de me calma. Essa semaninha... Já estamos, mais uma semana. Mais uma caminho do bolo. Mais uma caminho do bolo. Eu não tenho ainda olhado para os mercados. Por acaso, estava a subir. Eu até fui ver o que não aumentaste, mas se calhar já está a descer outra vez, só porque nós começámos a gravar. Sim, quando o episódio sair vai estar a cair, claramente. Já sabe. Dezenas desta semana temos a Coinbase que entrou numa ação judicial contra a SEC. Ou seja, acompanharam? Ou seja, isto é o contrário. Por norma, é a SEC, Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, que processa empresas. Agora temos uma empresa... Isto está a primeira. É mobiliários mesmo. É mobiliários. Porquê que eu meti mobiliários? É mobiliários. Pronto. É o currículo disso. Neste momento tem uma empresa que está a processar a SEC. Que é giro. É como se fosse uma empresa a processar na CMVM. CMVM. Isto tem a ver com uma pergunta que a Coinbase solicitou à SEC clarificasse as regras para definir quais são os criptótipos considerados valores mobiliários e como aplicar as leis sobre esses valores mobiliários. E pá, está quase a fazer um ano e a SEC até este momento ainda não lhes deu resposta nenhuma. Exato. A Coinbase chateou-se e processou-os para obter uma resposta. Eles dizem que a única coisa que querem é uma resposta. Nem querem saber como é que eles respondem. Querem ter uma... Não, eu acho que eles até disseram mais que foi querem ter uma resposta de si. Não é bem sim ou não, mas é o que é que é e o que é que não é e pronto. E o que é clareza. É isso. A única clareza que a gente tem é dos processos que já foram abertos pela SEC em que eles explicam em cada um porque é que aquele ativo é uma security. Agora, dos que estão em mercado ainda, ninguém sabe se são securities ou não e aparentemente poderá haver vários que são pelas respostas do... Ou seja, o que a SEC está a fazer é... vai processando e à medida que vai processando as empresas vai-se criando uma lei. É. Não é uma lei. Vai-se tendo um fim. 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 Pois isso vai de encontro ao que aconteceu na audiência do Congresso, onde o Emmer, um deputado, questionou o Gary Gensler, presidente da SEC, sobre as ações regulatórias no espaço de criptomoedas e Gensler admitiu que o SEC não criou nenhuma regra específica para criptótipos durante o seu mandato. Enquanto isso, realizou 55 ações de fiscalização contra empresas. Nós passámos o vídeo assim com ele no Congresso na semana passada. Acho que nos chegámos a passar o vídeo. Sim, mas falámos por alto. Falámos disso, não passámos o vídeo, sim. Sim, mas eles parece que estão a ir, em vez de criar legislação, estão a ir caso a caso. Certo. Eles criarem uma legislação, não é? Sim, em vez de criar um enquadramento, é a palavra certa. Já, então é ir caso a caso. Ir o andador. Como é que está o... Não, mas atenção, porque eles consideram que o enquadramento já existe, que é a lei de securities tradicional. Pois. E só caso a caso é que eles vão dizendo, ok, esta é a security porque cumpre assim tinha ouçado as regras do Huawei test. Quando não disserem nada, a gente não sabe o que é que cumpre ou não e temos de ser nós a fazer a nossa melhor adivinhação. Entretanto, este Gary Jensler foi aquele gajo que falámos a semana passada que não respondeu se a Ethereum era uma security ou não. Era isso que eu queria dizer, sim. Era desse episódio que eu estava a falar. Ah, então... Fala, 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 mas... É ou não é? Epá, o que é que é uma security? Uma security é isto? Tomas de Ethereum é ou não é? Epá, já disse o que é que é uma security é isto? Sim ou não. Tomas de Ethereum? Epá, é isto? É giro. Entretanto, voltando à Coinbase, o Brian Armstrong, CEO da Coinbase, diz que está a considerar a possibilidade de sair dos Estados Unidos. Também já falámos isso a semana passada. O que é giro. É giro. Por dois pontos. Eu daqui do nosso lado da Europa queixo-me que a regulação é excessiva, mas também consigo perceber que sem legislação é difícil trabalhar. Ao menos aqui sabes o que é que podes contar e o que é que podes fazer para tentar dar a volta à situação. Sim. Aqui posso-me queixar. A legislação é uma porcaria. Isto não devia ser nada assim. E lá queixas. Epá, não sei o que é que posso fazer ou não. Exato. Aqui queixas-te. Epá, só posso fazer isto. Lá queixas-te. Não sei se posso fazer isto ou não. E depois quando for preso vou-me queixar. Olha, mas eu não sabia. E a culpa é de quem? Não és preso. Apenhas uma multa que te leva a falência. Mas preso não és. Penso eu. Depende. Se for pela malta da Bitconnect, acho que já foi malta presa, não é? Depende do que tu fizeres. Ah, se for depois. Bitconnect, ok. Pegando nesses casos mais caricatos. É o que é. Vamos ver. O que é que a SEC faz? Acho que vai ser... Vai-se a agir acompanhar. A gente já não vai acompanhar isto há... Sim, sim. Há vezes. Acho que é bastante interessante. Vamos continuar a acompanhar também. Em princípio há de haver notícias do caso da Ripple. Não relativamente breve, mas sei lá. Nos próximos meses, talvez. A Ripple está-se na expectativa que eles ganhem o processo, não é? Oh pá, mas isso é uma expectativa de cripto-twitter. Não é de levar muito a sério, na minha opinião. É que haja uma resolução para o caso, que já se arrasta há muito tempo. O pessoal já só quer que eles digam qualquer coisa, não é? Que eles decidam. Sim ou não. Então, lá está, é como há do Itérion. Tipo, eles nem sim, nem sofras, nem... Vamos ver. Vai ser giro. Eu acho que é isso, sim. Ok, meus caros. Digam-me uma coisa. Como estão vocês em termos de consumo de telenovelas? Como são telenovelas? Depende. Mexicanas? São consumidas portuguesas? No Twitter? Não, mas no telenovelas, aquelas que passam a televisão em horário nobre. Essas não. Então, eu trouxe-vos uma telenovela. E estamos, homens. Ah, eu acho que já não há sequer telenovelas. Tipo, aquelas coisas que aparecem agora na SIC e na TV e assim, já são séries, não são propriamente telenovelas. Epá, uma telenovela é um programa em que, no primeiro episódio, bom boi das sítios e filme bom boi das cenas lá no sítio onde se passa, e os restos dos episódios todos até o último. É no cenário. Tem meio dos cenários que serve para tudo. Portanto, tudo o que passa no horário nobre de, pelo menos, os três canais é telenovela. E, entretanto, eu trago-vos uma telenovela. O que é que aconteceu? E se eu conseguisse? Estava tudo tão bem. E, de repente, foi tudo por água abaixo. Ah, o que parece não estava assim tudo tão bem, não é? O que é que fez às suas ações? Vendi. Pois, vendeu e eu sei porquê. Sabes? Tinder. O que é? A Graça conheceu um tipo no Tinder e, repare que eu não estou a julgar, eu acho que faz bem conhecer pessoas, mas foi-lhe passar o dinheiro para mim. Não, querido. Achas que eu ia meter o meu dinheiro na mão de um desconhecido? Pior, de alguém que eu conheci através do Tinder. Não foi isso? Não. Eu comprei bitcoins. Bitcoins? Sim, é aquela moeda que é que são bitcoins. O meu corretor disse-me que bom, bom, eram bitcoins e eu comprei. E a sua quinta, em Salva Terra? Também vendi. Vendeu, a Graça. E não me perguntes pelo resto, porque foi tudo. Quer dizer, mas ao menos ainda tem inocência a trabalhar consigo, não é? É, mas também só paga em bitcoins. Mas é um investimento. Eficiência. Mal agradecida. Oh, Graça, porquê que não veio falar comigo antes de se meter nessas aventuras? Para umas coisas fala, fala, fala. Para outras não diz nada. Eu não disse nada por vergonha. Porque eu não quero que tu penses... Sim, eu tornei-me indigente, mas eu tenho alguma dignidade. A Graça não é indigente. Eu vou ver o que é que posso fazer. Eu não quero ser um farto. E pronto. Isto é muito bom. Rícolas, a Graça quando foi comprar bitcoin já luso, tu não lhe explicaste o que era? Oh pá, ela não perguntou. Não? Não. E como é que ela está a perder o dinheiro todo em bitcoin? Deve ter comprado no topo, não é? Mas mesmo assim não perdi a todo. Alguém que diga a Graça que no máximo... Ainda tem qualquer coisa. Não, por isso... Tem que estar a devolver em euros, pronto. Ela ainda está a pagar à empregada em bitcoin, portanto... A inteligente é a empregada que está a receber em bitcoin. Agora... Obrigado. Ela não parecia muito contente com isso. Deixa vir o meu... O que eu gosto mais é... Ainda alguém usa a palavra indigente num discurso corriqueiro? Não, ela disse digene. Não, não. Disse digene. Está bem. Para, ele foi o que eu ouvi. Sim, sim, sim. Nos meus ouvidos... Era digene. Certo. Faz mais sentido, digo eu, no contexto. Faz mais sentido do que indigente, sim. Pelo menos. É uma palavra que eu coloco mais utilização. O que é que vocês acham do aparecimento do bitcoin em horário público? Ainda por cima, para dizer mal. Estavas à espera do quê? É pá, lá está. O nosso público-alvo, acho que não está... Não está... Quer dizer, não está. Eu já vi... Eu, por acaso, agora não vejo. Mas houve uma altura que até vi a telenovelas, com o sentido de aquela hora que se desligava. Mas tenho conhecimento para perceber o que é que se está a falar ali. Mas acho que, mesmo assim, a maior parte do público-alvo não está nas pessoas que assistem a este tipo de novelas. Não, é para que, tipo, se fosse do Tinder e não era naquela agora bitcoins. Opa, esta cena está muito boa. É pá, é giro, sim. É sim. Pelo menos, olha, já vem aparecendo nas telenovelas. As pessoas já sabem que, pelo menos, já há algum medo. Sabem, é isso que existe. Exato. É pá, por acaso não me chateia muito que metam medo ao tipo de pessoas que não iam saber o que é que ia fazer com bitcoins. Certo. Pelo menos que quem compra, que já vá com conhecimento e que este tipo de má publicidade nem sequer afeta. Se este tipo de publicidade afeta é porque, se calhar, não é a pessoa ideal para comprar. Pois. Sim, é o menos que vão com a cabeça de que podem perder dinheiro. Não é só também que estão para ganhar. Sim. Isso, portanto, até pode ser positivo. É isso. Vamos convidar a Graça para vir aqui ao Crypto Café e explicar-lhe que, se calhar, ainda vai ficar milenária. A empregada dela, um dia, ainda vai ser a dona de um apartamento qualquer, visto que está a ser pago em bitcoins. Aposto que ela vende para comprar mercaderias. As compras na mercearia. Também tens o perfil da... como é que ela se chama? O nome da mulher de empregada na Lusa Digital Assets. Acho que não. Acho que aquele nome era um bocado fora do normal e eu lembrar-me ia se tivesse algum. Não era indigente, mas sim, não interessa. Passemos à frente. Foi giro. Ah, bitcoin já aparece em telenovelas. Tudo o mundo. E por falar em tudo o mundo, quem foi tudo o mundo foi o bitcoin. Está novamente em Altai Mai e, neste momento, vale cerca de 6.59 milhões de pesos argentinos. Yay! Que bom! Por acaso, esteve a circular uma notícia esta semana e eu andei à procura de informações, e não encontrei grandes informações. Não sei se vocês viram a falar de que uma das cláusulas para o FMI em prestar dinheiro à Argentina seria que eles tinham que aplicar legislação anti-crypto. Ou pelo menos que permitasse. Acho que não era propriamente legislação, era ter uma postura... Era só postura? Acho que sim. Acho que era uma postura anti-crypto, pelo que eu percebi. Mas... Sim, basicamente é não ir pelo caminho de El Salvador e adotar o bitcoin como legal tender. Exato. Acho que não é ser anti... É mais tipo... Não roiarem. E não apoiem. Já. Eu queria que se mantiverem diferentes que não deverão ter grandes problemas, digo eu. Sim, sim. Para ficar aqui claro, eu vi várias notícias a comentar a mesma notícia, que é o normal. Alguém faz a notícia e depois várias pessoas comentam a mesma notícia. Se eu tentei ir ao artigo, à chamada letter original do FMI, não encontrei essa informação. De qualquer forma, o que vocês dizem faz-me sentido. E esta notícia, apesar de estar neste momento a passar, já é 2022, portanto, foi simplesmente alguém que se lembrou de pegar e fazer disto notícia. Ah, é? Essa cena sobre a UFMI dizer à Argentina que era uma postura... Sim, já é anterior, não é de verdade. Ok. Ok, isso por acaso eu não... Vi os títulos, mas não fui investigar. Está bem. Entretanto, tirei algumas curiosidades sobre a Argentina, que é a moeda dela, a moeda dela da Argentina, ou do país argentino, perdeu 99% do seu valor desde 2018, o que mete algum medo. Quer dizer que as pessoas simplesmente tinham o seu dinheiro em fiat argentino, perderam as suas poupanças. É o que a hiperinflação faz. As estatísticas do Paxful em 2022 demonstraram que por semana existiam 30 milhões em dólares americanos de transações na Argentina, o que é um volume já considerável. E uma pesquisa realizada na Argentina revelou que 60% dos argentinos acreditam que o Bitcoin é um bom asset, um bom meio para proteger a economia a longo prazo, o que, pronto, traz alguma... algum bom nome para o lado do cripto. Afinal, cripto é volátil, mas em países em que a moeda não é muito estável, o cripto não parece assim tão volátil. Parece que vai só para cima. É um bocado isso. Qualquer asset estável... Até o dólar. Aliás, nós já falámos deles e das cuevas, o que eles usam mais é stablecoins para transacionar em dólares, nem sequer pelo Bitcoin. Uma notícia mais recente é que a Comissão de Valores da Argentina aprovou um índice de futuros baseado em Bitcoin, o que vai permitir assim aos investidores ter exposição ao Bitcoin. O que vai contra a tal coisa do FMI que dizia que para eles apostarem seriam anticripto. Opa, a notícia que circulava por aí. O Governo também está a tentar incentivar os cidadãos a declararem as suas criptomoedas, oferecendo benefícios fiscais. O que, pronto... Aqui é o que é como eles estão a perder o pessoal todo da sua moeda e estão a ir para meios que eles não controlam, é giro eles estarem a tentar incentivar os cidadãos a declararem as suas posses em Bitcoin. Claro que bom, não é? Ao menos eles têm qualquer coisa. Sim. Mas é agora um facto curioso, um facto curioso no meio dessa... ou deste pântano que a Argentina está a viver, foi dizerem que... Quer dizer, é parte do processo de falência, que a Argentina está sem dólares nos bancos, por isso é que está em falência. Também é parte do porquê de estar em falência. Ou seja, não conseguem pagar as dívidas internacionais. Exato. Que é sempre chato. Nem conseguem, nem em pagamentos de empresas argentinas que queiram pagar para o exterior, não conseguem. Pois é, que a sua moeda não vale nada. Ninguém quer aquilo. Quem é que quer aquilo? É um ciclo vicioso. Os bolos que eles tinham já compraram, não é? O que estava para comprar, já foi. Pois é, por isso que eles precisam do FMI, não é? Que é para... Para injetar algum capital. Sim. Quando os países entram neste tipo de ciclo vicioso é difícil de controlar. Por acaso, se os nossos ouvintes tiverem curiosidade, um caso interessante de como foi controlado a hiperinflação foi no Brasil, na altura que eles criaram o real. Não vou dizer de cabeça, não me lembro agora dos acontecimentos, mas foi engraçado, porque eles criaram uma segunda moeda para duplicar a anterior. O real, supostamente, era equivalente a um dólar. Hoje em dia já não é, mas... E a história foi engraçada. Agora, o que é que a Argentina vai fazer para voltar a ter estabilidade? Vamos ver. Vai ser agir de ver este caso. Vai ser agir para nós que estamos a assistir, os coitados argentinos. Esperemos que... Esperemos por melhores dias. Entretanto, quem também está no mesmo caso já há vários anos é a Venezuela. E as previsões não são as melhores, pelo menos não se tem... Não existem grandes perspetivas. Ainda voltando à Argentina. Uma província da Argentina, São Luís, aprovou uma legislação para permitir ter a sua própria stablecoin, como pega o dólar. O dólar americano, neste caso. Vai-se chamar Activo Digital São Luís de Ahorro. E a moeda vai estar disponível para todos os cidadãos com mais de 18 anos. E vai ser 100% colateralizada por ativos financeiros líquidos da província. Também vai ser agir de ver. Não sei como é que eles vão fazer a colateralização, visto que não têm dólares. Vão ter que colateralizar sempre. Sim. Vai sair muitas experiências da Argentina. Vamos ver. É isso. Vamos ficar atentos. Sim. E pronto. Minha gentinha. Tenho só mais uma curiosidade. Esta semana é a base de curiosidades, visto que gravámos no final da semana anterior e ainda não saíram muitas novidades esta semana. Portanto, vai ser um episódio mais pequenino, mas mesmo assim muito recheado. Saiu um artigo que falava na possibilidade de se usar o metano gerado por vacas para produzir Bitcoin. Como vocês sabem, as vacas, ou melhor, o estrume, o dito estrume da vaca, produz metano, que não costuma ser muito bom para o ambiente. Até uma das críticas que se costuma fazer às grandes quintas de gado bovino é mesmo a produção em excesso de metano, que é prejudicial para o meio ambiente. O que este artigo falava era na possibilidade de pegar nesse metano, que por norma simplesmente é descartado e vai parar a atmosfera, e usá-lo em geradores, os chamados biogeradores, para produzir energia e utilizar essa energia para melhorar a Bitcoin. Assim, criar um incentivo para que esse metano seja usado, no lugar de ser descartado. E tenho aqui uns factos interessantes. Vocês sabem quantas vacas é que é necessário para meter um S9 a trabalhar 24 horas? Sei. Dez. Epá, vocês estão a dar valores muito por cima. Probrocas, quantas vacas? Uma vaca? Só lá. Três. Acertaste. Pronto. Três a quatro vacas. Três a quatro vacas, metem um azique a funcionar. Top. Sim, senhor. Ou seja... E não precisa de nenhuma energia para criar o metano? Epá, o metano sai do estrumo da vaca. Teste pegar no estrumo, meter-o lá no biogéredor, aquilo pega no metano, queima-o e gera eletricidade, através da queima do metano. É assim que funciona. Pronto, eu não sei como é que essas coisas funcionam, porque eu sou agricultor, mas é fraquinho. Epá, eu acho que aqui vamos incentivar os nossos caros ouvintes todos a pegarem, epá, quatro vacas, não custa nada, pois ainda podem pegar no leite, e além de pegar no leite, metem um S9 a minar e a gerar dinheiro para vocês. É tudo a render. Epá, isto, eles estimam que 100 vacas consiga meter a operar 26 S9s. 100 vacas é uma quinta média cá em Portugal. É giro, é um facto giro, é apenas uma curiosidade, mas é interessante conseguirem, ou seja, estarem a criar um incentivo para usar metano, no lugar de simplesmente ser descartado. E é isso, meus caros. Isso também já está a ser feito, pá, noutras indústrias. Acho que era mesmo na do petróleo, que eles às vezes têm aquela chama, não é? Sim. Está lá aquela cena a bombear, mas está lá uma chama que há os gases que vão saindo. E eles também já estavam a usar esse gás, pá, acho que era no Texas, para minar. Fazem energia. Sim, a gente já... Fazem energia, pois. Sim. Já assim, bastantes usos desses que estão a fazer. Ou usar o calor para estufas, os miners. Já agora, falando nisso, esta semana apareceram uns anúncios, anúncios barra publicidade do World Economic Forum, a dizer isso mesmo. Podia-se utilizar data centers, não disseram que era bitcoin, para aproveitar a energia desperdiçada nas quintas de produção de gás. Quintas de produção de gás? Sim, mas se calhar a quintas não é a melhor palavra, enfim. Então, certo, nas... Nas farms, pois, apercebi tudo isto. Não são minas, certo, não são minas, portanto, não sei qual é a melhor palavra, mas sim, na produção de gás natural, pronto. Ou na extração de gás natural. Eu nem sabia que o desperdício seria assim tão grande. O que é interessante, porque, em teoria, o UF, ou pelo menos os bitcoiners, ninguém gosta do UF. E então, é uma notícia mais a favor, é só pega sempre. É engraçado. Por acaso, estamos aqui a falar das vacas, é uma curiosidade, mas isto não ser usado, mais recorrente, significa que não existe grande incentivo. E se calhar até ir para os painéis solares, existe aqui pessoas com painéis solares, que eu não vou descrever. Mas, Rícolas, a companhia elétrica paga-te alguma coisa pelo excedente? Não. Pois, é isso. Por acaso, a mim também não pagam, mas já ouvi dizer que já existem contratos em que eles pagam o excedente. Os contratos em que pagam o excedente são os primeiros. É aqueles da autogeração da altura de Sócrates. Pois, eles deixaram de pagar. Mas já pagam muito menos do que pagar. Opa, tenho a ideia que hoje em dia também já existe contratos que pagam. Mas... Existem alguns, mas acho que nem sequer é do governo, acho que é da... Não estou a falar do governo, estou a falar mesmo da companhia, tipo... Ou seja, a companhia... Não, eu não queria dizer do governo, queria dizer da EDP, não é necessariamente a EDP que paga ou assim, são outras empresas de produção de energia, que acho que até têm por acaso alguns contratos desse género e acho que a EDP também, mas cada vez menos. Mas eles pagam muito pouco, relativamente ao que tu pagas, não é, para consumir. Exato, sim. Mais vale usar para minar mesmo o excedente, para quem tem e tem algum, isso ao carregar a carros, não é? Certo. Pá, a ideia neste momento de quem tem painéis é que pedes o painel para o que tu consomes, para o teu pico de consumo. A menos que também queiras investir nas baterias, que é uma batelada. Porque lá está. O que a rede dá por isso, a mim não me dá nada, simplesmente. Eu é que lhes ofereço. Vocês estão aí a minar monedos em vossa casa comigo a oferecer energia. Entre as 10 e as 15 da tarde. São os piores. São os piores. É isso, meus caros. Se quiseres outra curiosidade também, em relação aos stablecoins, havia, também houve alguém que encontrou na rede de Ethereum a proposta do Eurodigital do Societe General. Isso é muito giro, portanto. ou do Suíça, ou do França, agora tenho certeza. E tinham algumas funções engraçadas. Acho que permitia ao issuer queimar moedas dos utilizadores. Sim, e transferir mesmo. A issuer. Tinha tipo o gal de molde. É isso. Por acaso também ali isso. Já nem me estava a lembrar. Tinha. Essa foi engraçada. Mas, José Lá, o que é que vocês estão à espera? Claro, é o que tu esperas uma moeda assim, não é? de outra forma eles não conseguiriam fazer o enforcement que têm que fazer para poder operar num mercado regulado quando final e o SDT vai por aí não, mas o engraçado é estar a utilizar a Ethereum para fazer isso em vez de estarem a usar uma plataforma própria achei isso bastante curioso não sei se é bom ou se é mau se é whatever se é indiférito eu diria que é uma testa ainda está tudo em testes eles quiseram fazer aquilo lá na da IBM, como é que é? Hyperlens não deve ter corrido bem mas fizeram isso? tiveram que fazer em IT não, estou eu a dizer não, mas é assim, há várias propostas estás a ver? que a ideia é aquilo agora tem modo de proposta e eventualmente depois o BCE escolhe o que mais se adequar à sua ideia de CBDC pois, deve ser um piloto mas uma cena também uma cena gíria desse contrato é que eles nem tinham uma forma de fazer transações em bulk tinham de enviar tipo uma Jesus ou seja, tu queres fazer uma transação para várias pessoas não é possível? não e este é um tipo de que tens de processar uma uma, sensacionalmente quando o teu modelo são as FIIs eu diria eu diria que eles devem estar a olhar para para o modo de processamento tradicional e devem querer replicar para isso nem sequer é um um problema mas pronto sim, mas é estúpido vai ser vindo para isso também a ser desenvolvido muitas coisas já aconteceram está bom meus caros tem mais algum assunto para esta semana? penso que não está, está, está eu vou vos deixar para vocês irem a ver a nossa novela já agora a novela que há um bocado passou chama-se Queridos Papás e passa na TVI só para deixar aqui o copyright como é o episódio do ar eventos esta semana vai existir o Coimbra Blockchain Week começa amanhã portanto se vocês quiserem ir ainda vão a tempo e começa amanhã estamos a gravar na terça começa na quarta dia 26 e vai até dia 29 se vocês estiverem a ouvir se estiverem perto deslocem-se lá pode ser giro e vai estar por lá pessoal conhecido também temos cá falado do Português Bitcoin Week é de Vila Junqueira foi cancelado só isso que eu sei portanto já não existe escusam de tentar ir e espero que me tenham posto lá o vosso senheiro se puseram eu não tenho culpa dia 23 a 25 de junho existe a Monarocon se vocês já têm a bilhete e quiserem ir mandem-nos uma mensagem que podemos combinar alguma coisa por lá estamos aqui eu e o Kiko que combina as cenas e podemos se combinar com mais pessoal portanto vamos todos juntos representar Portugal a Praga vamos achar um autocarro temos ido autocarro isso era pá juntamos a pessoal todo o Cripto Café e vamos ao autocarro era brutal então não era um dia de autocarro é capaz de ser bem mais convosco e se for o Malman a conduzir ficamos lá num dia se for eu para aí uma semana se for o Malman a conduzir vocês não chegam lá que a gente espera-se bem e 10 a 12 de julho vai existir o Blockdown no Algarve portanto existem muitos eventos se quiserem algum inscrevam-se espero que tenham gostado do episódio metam gosto e voltamos a falar para a semana adios e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify Youtube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCaféPT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana e aí o o o o o o o o o